Fala pessoal, aqui é o Chaps. Estamos de volta com mais Super Mario Bros. dos 3. Exatamente. Pudu! Pra dar aquela relaxada no mundo 2, vamos ver o que na... Nossa, pera aí. Pera aí que esse mundo aqui... Eu não... Nossa. Fazer tudo errado, meu Deus do céu. Socorro. Socorro. Me dê. Vai. Ah, essa parte aqui. Essa parte eu não gosto muito, pra falar a verdade. E subiu demais agora, hein? Pera aí, vou voltar pra baixo. Vamos ver. Ó, Speed Run? Não, não é Speed Run. Speed... Ah, tá aqui o final mesmo. No fim até que foi um leve errei. Nossa, você é o único... Ah, eu ia falar, você é a única pessoa que vai perder pro bichinho do final da fase. Ah, pã, pã. Eu ia falar, só falta eu perder pro bichinho do final da fase. Aí, eu vou... Aí, eu vou... Aí, eu vou ficar triste. Pera. Ah, eu ia falar, nossa, parece que não tá vindo... Oh, será que tá um som legal? Eu esqueci disso. Talvez agora esteja um som melhor. E um pouquinho mais lento. Ah, tá. Vai lá, apertou, apertou, apertou. Eu consegui isso no primeiro mundo? Eu acho que... Ok. Eu posso, aí, daí se o meu coração continua aberto. Vamos fazer dois. Nossa, eu tô muito acelerado. Deve ser o poder do café. Mesmo o café sendo cringe. Alguém viu isso? Tem esse negócio aí que começaram a falar nas internets sobre ser cringe. Que é, tipo, a gente tá antigo agora, né? A gente, eu digo, pessoas de 1900 e alguma coisa, né? Que nasceram em 1900 e alguma coisa. Eu nasci em 94. Ih. Aí, fala, tipo, aí tem, tipo, o pessoalzinho novo que tá nascendo agora, tipo, anos 2000, 2000 e pouco. O que que acha ruim do pessoal? Aí, um deles fala, tipo, café. O que tem de errado com o café? Eu não entendo. Diga aí, você não tem nada de errado com o café. Horas. Se está errado o café, você está errado. Se você achou que o café é ruim, é porque você não toma direito. Basicamente. Mas é. Tem esse negócio rolando agora aí. Aí eu vi algumas coisas e eu dava risada. É tão... Bé. Tipo. Que nem aquelas coisas que a gente acha do... do pessoal ou no... Nossa, eu tô escorregando. Tem um sabão aqui. meu Deus do céu. Nossa, isso aqui é muito... é muito diferente do Super Mario World. É tipo, muito diferente uma coisa... Ah. Meu nariz ia coçar, eu diria dizer. Gente, você escorrega muito fácil aqui. Mais fácil do que eu lembrava. eu posso ir por cima. Obviamente eu vou. Eu sou o quê? Doidão. Estou indo pelo modo perigoso. vai, 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 vai. Eu acho que aqui é o chefe. Primeira vez que estamos enfrentando o chefe. Porque no primeiro mundo eu meio que dei um skip nele. Não é difícil. É o jogo do mar. Isso aqui não é pra ser difícil. Isso aqui é pra você, tipo, pegar o controle e dar aquela reclinada leve. Na boa. E segue, segue. Segue. Entendeu? Pra gente pegar ali um... É. Eu acho mais fácil ainda andar pelo mapa do que ir pelo cana. Vai, filho. Vamos. Vamos. Um como guelo. Nossa, o primeiro que eu pego? Eu não tinha pegado, tipo, umas 20 flautas. Ah, ok. Ainda tenho 20 flautas. Tá, fase. Essa aqui eu não gostava muito. Achava ela meio complicadinha por causa desses bichinhos de fogo que ficam... Aqui. Oxe, errei. Ui, tu. Uh! Tenho muito medo de pegar essas estrelas e sair que nem um doido e depois... É. Tipo, dar de cara com um buraco. Nossa, não deu nada esse tempo, hein? Filho. Essa estrela aí não durou nada, hein? Esse tempo estelar aí foi, tipo, muito rápido pro meu gosto. Ih, rapaz. Isso aí. E agora a gente vai numa parte que é meio complexa ainda por cima. Uh! Calma. Agora é só a gente... Uh! Aí. Agora é só observar. Observe o casco chegar ao seu local. Isso aí. Já era. mais vida. Eu ganhei coisas. Ah, e aquele jogo da memória que eu não lembro das coisas. Nossa, tá bem cabeçudo ali. tô de... Tô de... Tô de cogumelo, estrela. Flor... Ah, tem uma estrela ali. Eu não vou lembrar da próxima da outra vez. Com certeza não vou lembrar. Nossa, eu dei a fase do... Nossa! OU! 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 OUPS! OUPS! Ah! Música de fecião é esse. Mão? Eu não posso ficar com essas coisas na mão. Ai, ai. Tá bom. Se você quer assim... Nossa, eu tô... Pessimamente aqui, senhor amado. Que isso. Ai, ai. Eu não vou rejogar. Eu não vou rejogar. Nossa, eu não precisava nem ter usado a flor aqui. Pela verdade. Tinha uma pena bem ali. Tá, agora eu preciso daquela flor. Tá vindo um menino descendo? Não. Tem um menino descendo, não tem? Esse menino descendo. Sai. estamos com o 5 agora. Tá bom. O que é um pico de dificuldade? Não é não? Oxe, pega isso aí, fi. Tu, 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 tu. Pega a estrela. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Bom, eu tava no 2, eu só perdi o 3 e o 4, então nada de diferente aconteceu. Eu disse, eu não vou rejogar. Me desculpe, mas eu não vou rejogar. Você quer a jogatina certinha? Vai lá no meu canal, no meu canal tem. Ai, ai. Esse vai pros melhores momentos. Com certeza, eu nunca consigo subir ali direito Ai, eu consegui subir uma vez naquele cano ali Tu, 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 tu E aí vira isso aqui agora Essa fase é esquisita Acho que no fim tudo leva pra cá, não leva não? Esse doidinho aqui que pega os... Nossa, sério que isso me acertou? Outs Tá Boa Não sei nem o que isso é A jogatina aqui caiu nível mirabolante, hein? Quero pegar aquele cano, a lora Agora Aê Vê que tinha um... Tinha um... Olha, tem uma tartaruga aqui Isso aqui me leva pra onde exatamente? Leva pra um lugar divertido, pelo menos Tem um cano aqui Tem uma tartaruga aqui Sem... Nope Sem estrelinhas Mais um cano Acho que eu dei tipo um belo skip aqui É um belo skip Tudo, 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 tudo É válido Ai, ai, com certeza É válido Tudo que eu faço É que na minha cabeça fica tipo Eu falando No episódio anterior Não vou usar essas coisas Uh Não vou usar essas coisas Eu vou fazer do modo legítimo É É uma pena Tá Temos Um castelo O três E esse cara Senhor Ih, vocês são dois, aliás Vocês não são um Ah Meu Deus Putz Me acertou bem na hora Tá Vamos pra três, então Nossa, esse episódio tá sendo um desastre Que isso, gente Ah, essa aqui é aquela fase invertida Eu falei Eu vou cair de cara nesse Spine aqui daqui a pouco Do jeito que eu tô jogando hoje Tudo que era pra... Nossa, você vira um... Ah Eu falei Tava demorando pra alguma coisa acontecer Eu quero Nossa, não precisa, né? Eu disse que eu queria Droga Tem que matar ele de um jeito especial Eu imagino Tipo isso Assim Ha E aí E aí Hehehe Hehehe Pum 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 Ainda assim é difícil De você pisar nele, né? Tem algum comuguelo aqui? Tem uma vida Qual? Perdi várias Nenhum comumelo Pum Eu queria muito comuguelo Comuguelo ia me fazer tão feliz Hum Será que ali dentro tem um cogumelo? Acho que não, né? Vamos seguir nossa vida? Qualquer movimento brusco que eu faça Tá caindo em desgraça Então vamos Na boa, né? Isso Boa Boa Tá Solta seus foguinhos Hã 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 Isso Hã 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 Aê Boa Pum 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 Acho que aqui eu não consigo atingir uma velocidade boa Exatamente É o que eu imaginei Eu não iria atingir uma velocidade boa Tudududu Tududu Ah Vou Fazer isso aqui Que era isso que eu devia ter feito outra vez Né? Uau Olha que difícil gente Tem Meu Deus Tá calma Quebrar coisas As vezes tem As coisas escondidas aqui Acho que não 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 Sem coisas escondidas AP Vai você agora Tudududu Isso Você fez do jeito certo Agora Venha Ótimo Sem Coisa Se tinha ali em cima também já foi É Ok Ui Ok Temos mais um bagulhinho De toad E um castelinho Qual que é dessa? Tudududu Nossa Eu lembro que tinha um castelo que era muito sem vergonha Ui Calma Eu tô achando que esse é o castelo sem vergonha Ainda por cima Como é que eu faço isso aqui? Aí Boa Pegamos Tá Eu não consigo subir ali Com certeza não Obviamente não Obviamente não Ok Eita 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 Tá Uh Mais uma Por falta de uma É que você não tem estoque nesse Uh Ótimo Tá Tem um cano ali Eu acho que ali deve ser uma saída de alguma coisa Ok Boa Ah qual é? Sério que ele fez isso bem agora Onde eu precisava ter uma pena pra fazer esse pulo Mas eu não preciso né Mas Mais A gente meio que assusta né Ok Ih senhor Senhor E aí beleza? Como é que tá a família? Espero que esteja bem Eu pulei Alguns Alguns de vocês sobreviveram né Não Aham Uh Fez uma pontinha Vamos Bora A gente encerra depois desse Acho que a gente subindo essa torre aqui Vai parar no real mundo Cinco né Opa Ok Real mundo cinco É o mundo das nuvens Onde o negócio começa a ficar mais doido Por enquanto só tá tipo suaveira Ok Aqui devia ter alguém Parece que devia Sério? Como é que eles conseguem fazer isso? De um jeito tão certeiro Não é mesmo? Tá Cuidadinho Você é vivo Cuidadinho Você é vivo Achei que eu ia conseguir entrar Eu acho que deve ter um negócio de você conseguir entrar nesses lugares Aí Esse pulinho foi o que? Cirúrgico Você é louco Ih Ok Ih Ok Tu 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 Que eu vou lá Uma coisa dessa Um cano Maravilhoso E temos o verdadeiro mundo cinco Mas do próximo episódio Então Eu vejo vocês na próxima Acho que a gente vai terminar isso aqui mais rápido do que eu esperava Obrigado por assistirem Valeu Falou Adiós Adiós Adiós